Porra, mena, na moral, já tô bolado já com essa porra, mané, o Pelé não morre nesse caralho, mané. Todo dia os caras falam, ah, Pelé morreu, Pelé morreu, e ele não morre, mané, eu tô puto já, mané. Porra, 80 anos já esse filé da puta aí, mané, entendeu? Fico puto, toda vez que o chat fala que o Pelé morre, eu venho aqui, venho, não veio, não morreu, mané. Caralho, tá ligado? Eu saio de casa toda essa porra, mené. O que eu vou fazer aqui, velho?